Tô de passagem, já vou sair Eu vou causar essa euforia em outro lugar Depois que eu deixei minha marca eu vou ter que seguir E todos sempre vão lembrar de mim E todos sempre vão lembrar de mim E todos sempre vão lembrar de mim Não me entenda mal Mas agora eu vou ter que ir Não se esqueça, nunca polieta rapaz Se sua base é fraca fica fácil de cair Dinheiro recupere o tempo, não, não Tem oportunidade que surge uma vez só É como aquilo que meu vou sempre dizer Rapadura é dura mas ela tem gosto doce Vida sem obstáculo que graça que teria Se cê tá nesse mundo, aproveita a estadia Eu aproveito E todos sempre vão lembrar de mim E todos sempre vão lembrar de mim E todos sempre vão lembrar de mim Vamos lá E todos sempre vão lembrar de mim Se cê tá nessa Tinha ja